Gente, esse passeio, ele é uma gracinha, é uma gracinha, é gostoso, é divertido, é family friendly, ele fica no Magic Kingdom, lá na Disney, mas muitos brasileiros não vão, sabe por quê? Porque precisa do inglês fluente. E ó, pode acontecer coisas como isso aqui, dá uma olhada aqui. Hello, sobrinho, sobrinho, as fofurinhas da titia, sejam muito bem-vindos a mais uma dica aqui do canal da tia, e eu tô fazendo uma viagem, né, tô falando da minha última viagem pra Orlando, então os nossos últimos vídeos, a gente tem falado muito sobre isso, já fizemos vídeos sobre drive-thru, sobre migração, sobre restaurante, inclusive o vídeo de restaurante tá bombando, eu vou deixar um card aqui pra você não pagar mais nenhum mico e saber todas as frases que você vai precisar no restaurante, e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, desse passeio fofinho, maravilhosinho, e eu vou te dar algumas dicas e truques de como você vai se virar. Bom, mas pra quem tá chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Marcela Miranda, eu sou mais conhecida como a tia do inglês, eu sou especialista em aquisição rápida de fluência, e se você quer chegar à fluência, você tá no lugar certo. Bom, vamos lá, gente, pra você não passar perrengue igual a moça que comentou lá no meu Instagram, quando eu postei um vídeo sobre essa atração, eu quero que você entenda assim, tá? Ela é uma atração pra você aproveitar e treinar o seu listening, ela é uma atração muito gostosinha, é um stand-up comedy, eu amo stand-up, eu já assisto muito em português, assisto em inglês, eu adoro esse tipo de comédia engraçada, que conversa, que interage com a plateia, então é exatamente por isso que as pessoas ficam com medo de ir, ele fica ali na Tomorrowland, no caminho pra você, quando você passa aquela pontinha no caminho pra você ir na Space Mountain, do lado direito você vai encontrar essa atividade, vamos dizer assim, precisa esperar uma filinha porque eles têm como se fossem shows a cada meia hora, a cada 45 minutos, isso vai depender de quão cheio o parque tá, e é muito legal porque já na fila você tem várias coisinhas pra você ler, eles vão passando um pouco das piadas que eles vão fazer ali, né, então você já vai se ambientando ali com aquele, né, com aquele brinquedo, é muito gostoso, então você entra, tem um grande teatro ali dentro, e esse teatro, o que eu achei mais legal é que eles fazem ao vivo, não é uma coisa assim, ah, gravada que você vai entrar, ah, é diferente das outras atividades, então você entra, o palco tá cheio dos monstrinhos, né, do Monstros S.A., se você ainda não viu esse filme, esse é um dos filmes mais fofos da Disney, eu sou apaixonada por esses personagens, então são os personagens do filme, e aí eles começam a interagir com a plateia, obviously speaking English, né, então obviamente eles vão falar inglês, né, e inglês não é pra aluno que tem lá, é aluno inglês da vida real, então tem que estar acostumado mesmo, então é muito legal quando você entra lá, eles já meio que escolhem, né, previamente quando as pessoas estão entrando, as pessoas que eles vão dar um highlight, então o que que eles fazem? Eles ligam o spot em cima da pessoa, e eles começam a fazer pergunta, como num show de stand-up comedy normal, então a pessoa fala, ah, de onde você é? O que que você faz? Então é óbvio que é importante você estar preparado pra essa interação, e pode acontecer com qualquer pessoa, não importa se você vai sentar lá no começo, se você vai sentar lá no final, então é importante você estar ligeiro lá. O que que eu recomendo pra você? Primeiro de tudo, se acender a luz em você, e você ficar nervoso, a primeira coisa que é respirar pra você voltar a sua calma, porque eles não vão perguntar nada demais, eles não vão fazer nenhum tipo de ofensa, é uma atividade extremamente family friendly, né, então é uma atividade gostosa, que é feita pra família, pra divertir a família, então não tem nenhum tipo de piada pesada, eles não vão te xingar, né, ou fazer piadas ofensivas, então provavelmente eles vão te perguntar de onde você é, vão falar, sei lá, que você tem chulé, uma coisa desse tipo, ou falar que você não tomou banho, mas não é nada assim do outro mundo, tá, então as piadas elas têm mais ou menos uma linha de raciocínio. Uma coisa que eu recomendaria pra você, até pra você ir se sentindo, geralmente quando a gente vai nos parques da Disney, a gente vai às vezes mais de um dia, mais de uma vez no mesmo parque, então eu recomendaria que você fosse uma primeira vez, só pra sondar, né, pra você desmistificar isso mesmo da sua cabeça, e que você vá numa segunda vez, pra aproveitar mais ainda a oportunidade. E detalhe, se você já tá com o inglês um pouco mais avançado, você pode inclusive mandar piadas, pessoas, né, pelo número do celular, tem um número lá do celular que você pode mandar, e que eles podem inclusive usar as suas piadas no show, então é super legal, porque você pode ir já pensando, talvez uma piada, um trocadilho que você pode fazer, obviously, em English, né, obviamente tem que ser em inglês, mas você pode fazer isso também, e vai ser super divertido, ir com a família, aproveitar. Não só nesse parque, mas em outros parques da Disney, e também nos parques da Universal, tem algumas atividades, que obviamente, são pra quem tem um inglês um pouco mais avançado, já deram um pouco mais, né, de passos na sua jornada. Dentro da Universal, nós fomos numa atividade que era muito legal, um teatro sobre máscaras de horror, sobre toda a história, né, da pintura e da maquiagem de horror no cinema, então é super legal, é engraçado, é interativo, mas também bastante interativo, não tanto quanto esse dos Monstrinhos S.A., mas também bastante interativo com a galera, então vale muito a pena você ir, mesmo que você não entenda 100% do que é dito, né, então vai lá, aproveita, senta, relaxa, você tá de férias, você não tá lá, né, pra falar que você tem o melhor inglês do mundo, é mais pra você não se privar de ir nessas atividades, porque elas são legais, são divertidas, pra quem não fica assim, o louco da montanha russa, que quer em todas as montanhas russas, e gosta de uma coisa mais, vamos dizer assim, mild, né, uma coisa mais de boa, você vai gostar de ir nesses passeios, e vai aproveitar bastante esses passeios também, que tem bastante interação, além desse passeio, nós fomos num passeio também dentro do Parque da Disney, onde eles contam as histórias, a história dos presidentes dos Estados Unidos, todos os presidentes que já passaram por lá, a história é linda, eles mostram toda a estrutura do país, como ele foi formado, os primeiros presidentes, eles falam sobre a Guerra Fria, eles falam sobre a história do Abraham Lincoln, até o último presidente, então é super legal, é interativo, é bonito, é gostoso, essa tem mais exercício de listening, vamos dizer assim, do que interação com os bonecos, ou com as pessoas que estão no palco, não tem muita interação não, então dá pra você ir, pra praticar o seu listening, mas eu sugiro que você aproveite também esses passeios, que são um pouco, vamos dizer assim, mais menosprezados dentro dos parques, mas que às vezes é tipo, entre uma montanha russa e outra, ou às vezes você acabou de almoçar, ainda tá com a barriguinha muito cheia, então você pode ir meio que pra descansar, e também fazer o seu exercício de listening, passeando, porque não, aprender inglês não precisa ser só uma coisa pesada, difícil, dá pra gente fazer isso de maneira gostosa, então de repente você vai falar assim, olha, amor, a gente tá precisando viajar pra Disney, pra eu treinar meu listening nos parques, por que não? E eu espero de coração que você tenha aproveitado essas dicas, e que da próxima vez que você vá até lá, que você aproveite também, pra praticar o seu listening, e se você quiser continuar praticando, com dicas, com aulas, com várias coisas por aqui, não se esquece, já se inscreve no canal, e eu te espero na nossa próxima aula, bye bye! Tchau, 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 Obrigado.